Osmar Filho, vereador de São Luís, candidato eleito à presidência da casa que toma posse em janeiro, com ele é que nós estamos conversando. Doutor São Luís, vereador, como é que o senhor está olhando a administração municipal? Quando a gente observa o cenário e o contexto da situação, sobretudo fiscal, do nosso país, a gente pode ver que a cidade de São Luís, ela se posiciona como uma situação adversa. Nós presenciamos em todo o contexto que há diversos estados e diversos municípios, dos mais de 5 mil municípios brasileiros que nós temos, que não conseguem sequer pagar a folha do seu pessoal. Em São Luís, a gente observa não só esse comprometimento em honrar com o pagamento em dia dos seus servidores, como a gente observa também que há investimentos em diversas áreas sendo executados na cidade de São Luís. Então, quando a gente tem um país em crise, quando a gente observa que as arrecadações têm diminuído e, mesmo assim, a cidade consegue avançar em diversos setores, a gente observa que a gestão municipal tem feito muito com pouco. Claro que muito sempre ainda vai precisar ser feito. Até onde esse muito tem participação do governador Flávio Dino? O governador Flávio Dino tem celebrado diversas parcerias com o município, não só na área de infraestrutura. O que é visível a toda a população é o programa Mais Asfalto. A prefeitura tem a sua capacidade de execução e o governador Flávio Dino tem impulsionado essa capacidade de execução do prefeito Edvaldo Alanda Junho e da prefeitura de São Luís. O mais asfalto é uma realidade, parcerias também na área da saúde, sobretudo na construção, na reforma do Hospital da Criança. A gente pode observar que há uma parceria concreta instalada com a cidade de São Luís e em outras áreas também. Então, o governador tem sido, sim, um grande parceiro da gestão municipal e tem contribuído para que o prefeito consiga avançar diante de toda essa crise. O senhor acha que o prefeito avança? Tem avançado, tem avançado. Sim, se a gente for observar os números, a gente presencia que há avanços em diversas áreas. Por exemplo? Mobilidade urbana, a cidade entrou para a história. Como? Com participação ativa e direta da Câmara Municipal de São Luís. Desde a fundação da cidade de São Luís também, o sistema público de transporte nunca havia sido licitado. O prefeito encaminhou uma mensagem para a Câmara, pedindo autorização para licitar o sistema público de transporte. Várias gestões tentaram fazer, não conseguiram. A Câmara discutiu... Não conseguiram por quê? Não sei se por falta de interesse ou pelo entrave. Que entrave? Como foi dito, até a primeira vez, a população ficava receiosa, os empresariados se mobilizaram porque foi um fato inédito. Não sei também se por falta de interesse do poder público em tocar para frente. Eu sei que a gestão atual encarou, fez a licitação e hoje a gente presencia um sistema público de transporte. Ônibus com ar-condicionados, biometria facial, recarga de embarcada, ônibus articulados. Então, de fato, houve um avanço na área de transporte público, mobilidade urbana também, com várias intervenções feitas na engenharia do trânsito, que tem possibilidade de uma melhor mobilidade e os usuários de transporte público têm tido um transporte de melhor qualidade. A cada ano, a gente observa que ônibus novos são entregues recentemente mesmo, esse mês de setembro, o prefeito entregou novos ônibus, todos com ar-condicionado. Hoje em dia, todo ônibus que é substituído pelo sistema é com ar-condicionado. Quando o senhor disse que entregou, a prefeitura compra e passa para a empresa, é isso? Não, não. O que é? Não, não. A prefeitura tem uma companhia de transporte? Não, não tem. Então, o que é comprar e entregar? O que é entregar? É a prefeitura utilizar os mecanismos que tem para forçar o empresário a investir no sistema. De que forma? Hoje se tem um contrato. Antigamente o contrato era título precário. Hoje, qualquer ônibus que é substituído tem que ser por um ônibus com ar-condicionado. A frota tem uma idade média. Hoje se tem um contrato com cláusulas estabelecidas. Caso o empresário não cumpra o contrato, lá tem as penalidades que ele poderá sofrer na condição de empresário. Da mesma forma, o poder público... Inclusive de extrato. Inclusive de extrato. Da mesma forma, o poder público tem que cumprir a sua parte. Então, quando a gente fala entregar, é garantir as condições necessárias para que o empresário invista no sistema. Sempre visando uma melhor qualidade no sistema e a população sinta essa qualidade. Então, é uma área que a gente pode destacar, que avançou. Outra área também muito importante, hoje em dia muito discutida no mundo, é a questão da sustentabilidade. São Luís foi um dos poucos municípios do Brasil que conseguiu cumprir com uma das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Aquele aterro da Ribeira, acho que todos conhecem, foi objeto de várias matérias, inclusive nacionais. Ele foi desinstalado. Hoje lá é uma área totalmente, podemos dizer até, que urbanizada, com paisagismo, com oficinas. E hoje o lixo está tendo a sua destinação correta. Os ecopontos também implantados na gestão do prefeito é uma realidade. Hoje em dia, aquele lixo que a coleta convencional não pega, a população tem um local para fazer o descarte correto. Televisão, sofá, entulho. Carroceiro deixava hoje entulho no meio das avenidas. A gente observava vários pontos de lixões na cidade pela falta de opção. Hoje em dia, de forma estratégica, dezenas de ecopontos estão instalados na cidade, possibilitando esse acesso ao descarte correto. Doutor, é o seguinte, veja bem, eu não vejo, não ouço nenhuma campanha, não ouvi nenhuma campanha anterior de prefeito, e não ouço uma preocupação com o meio ambiente. As secretarias de bem-ambiente, elas são muito ariscas. Não querem conversar, bater de frente para conversar sobre São Luís. A ilha de São Luís, no registro anterior, de 100 anos, 100 e poucos anos, tinha 135 rios. Nós não temos 35, e os 35, por acaso, se tiver, estão poluídos. O senhor não acha que a prefeitura deveria ter uma ação mais enérgica nessa preocupação com o meio ambiente, nessa liberação de alvará para a construção de conjuntos que não se sabe o destino do dejeto? O destino do dejeto não tem uma... Bom, faz o conjunto, faz. O destino do dejeto deveria estar no projeto, mas não está. O senhor não acha que deveria ter um pouquinho mais preocupação com isso? Hoje isso já é uma condição para a liberação do alvará. A Secretaria do Meio Ambiente, de forma criteriosa, analisa todo um projeto para identificar se há essa preocupação. Agora, o meio ambiente é uma questão do mundo. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente não ir para o nosso quintal, aí... Não adianta. O município faz a sua parte, o governo do estado tem que fazer a sua parte e a união também. E, sobretudo, o cidadão... E o município está fazendo a sua parte como? Através de campanhas de conscientização. Acabei de citar aqui os ecopontos, que é uma forma também de garantir a sustentabilidade, de garantir que se tenha uma cidade limpa e é importante também a consciência do cidadão. Aquela máxima que cidade limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Então, é muito importante a participação do cidadão para que a gente tenha um meio ambiente mais propício para as próximas gerações. E, tocando nessa questão de cada um fazer a sua parte, é uma preocupação que eu tenho também. E eu espero que o próximo Congresso possa discutir, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, a nossa repactuação federativa. Nosso pacto federativo é cruel. A União concentra... Você é municipalista? Total. A União concentra 57% do bolo orçamentário que é arrecadado. Os estados ficam com uma outra parte, 25%, e fica apenas 18% para que os municípios possam dar de conta de todo o problema. Para se ter uma ideia, a União, através do SUS, paga R$ 3,00 para uma consulta de clínico geral. O salário médio de um clínico geral na Prefeitura de São Luís está em torno de R$ 4,00. A capacidade dele de consulta máximas ao mês é de 216 consultas. Ou seja, ele não consegue produzir o que ele... Duzentas e poucas meses? Dezesseis meses, sim. Isso é um número altíssimo, o dia? Máximo. Isso é o máximo que o médico consegue produzir dentro da escala que lhe é atribuída. São 216 consultas por mês. Ou seja, ele não... A União não paga para ele nem R$ 700,00 numa tabela que a consulta custa R$ 3,00. Então, a Prefeitura aporta quase R$ 3,500,00. Ou seja... Cada médico? Cada médico. Isso é um exemplo que eu estou dando. Para exemplificar aqui de modo geral, o que a Prefeitura consegue produzir de SUS no ano, no ano de 2017, eu acompanhei esses dados, foi R$ 15 milhões. Foi o que ela arrecadou no ano através da tabela SUS, que é muito defasada. Há mais de 10 anos ela não é atualizada. Enquanto ela conseguiu arrecadar... R$ 15 milhões de ano? Ano. E o custeio é R$ 48 milhões de mês. Mês. Então é uma ocura aí. Ou seja, o que se arrecada no ano não garante nenhum mês de cobertura. Então, é muito difícil se avançar e se discutir diversos setores da sociedade sem colocar na mesa, sobretudo, a União, que tem a maior parte da arrecadação. E todo e qualquer problema deságua no município, as pessoas residem em uma cidade. Então, é muito importante que o próximo congresso possa discutir e repactuar isto. Isso é uma herança da ditadura. Mas o motivo, a gente já saiu da ditadura. Então, é importante que se avance nesse sentido para que os municípios tenham cada vez mais capacidade de investir. Ok. Segundo bloco, de novo, rapidamente já passou. Vamos só um instantezinho para a gente voltar para o terceiro. Não saia daí, não. É depressa. E aí A CIDADE NO BRASIL